Pessoal, meu nome é Edilene, eu estive aqui na palestra com Atila Siqueira A palestra foi comportamental, foi uma palestra maravilhosa Libertou de algumas coisas, quebrou algumas correntes que estavam nos prendendo Foi, olha, só participando mesmo, pra vocês saberem como é esta palestra Então eu convido vocês a participarem da próxima vez